Eu tentei, mas não deu pra ficar Sem você, me enjoei de tentar Me cansei de querer encontrar Com o amor da sua vida e o meu olhar Eu tentei, mas não deu pra ficar Sem você, me enjoei de tentar Me cansei de querer encontrar Com o amor da sua vida e o meu olhar É muito fofo, venha lembrar o meu mundo que era vazio Me deixa louca É só beijar tua boca que eu me arrepio Arrepio, arrepio E o pior é que você não sabe Que eu sempre te amei Pra falar a verdade eu também nem sei Quantas vezes eu sonhei Juntar teu corpo, teu corpo, teu corpo O sol, vem Se tiver com o amor da sua vida e esquece Vem Se tiver com o amor da sua vida e esquece Vem, vem Vem até a madrugada e o sol, vem E o valente não é nada, eu vim Vem, vem Vem até a madrugada e o sol, vem Vem, vem Vem até a madrugada e o sol, vem Vem, vem Vem até a madrugada e o sol, vem Vem, vem O valente não é nada, eu vim Eu tentei, mas não deu pra ficar sem você Me enjoei de esperar E me enxerguei de esperar E me enxerguei de querer encontrar O amor da sua vida e o teu lugar É bem, meu corpo Vem alegre ao meu mundo E eu não me arrepio Vem, vem, deixa louca É só beijar a tua boca e arrepio, arrepio, arrepio E o pior é que você não sabe que eu sempre te amei Pra falar a verdade eu também nem sei Quantas vezes eu sonhei juntar teu corpo, teu corpo O corpo, o sol vem, se tiver acompanhado, esquece Vem, se tiver acompanhado, esquece Vem, vem, vem a ver a madrugada e o sol vem Tua noite não é nada, eu tenho Vem, se tiver acompanhado, esquece Vem, se tiver acompanhado, esquece Vem, vem, vamos ver a madrugada e o sol vem Uma noite não é nada, eu tenho 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 Uma noite não é nada, eu tenho